Vou contar uma passagem Na vida de dois irmãos Que viviam discutindo a respeito à religião José que era o mais velho Tinha sua devoção Na hora dele deitar fazia suas orações O seu irmão Durvalino Falava dando risada Deixe de falar sozinho Isso não adianta nada É melhor que vá dormir Pra acordar de madrugada Eu não vou perder meu sono Pra escutar conversa afiada Se você não acredita Não obrigo a acreditar Mas que existe outro mundo Pra você Quero provar Se um dia morrer primeiro E minha alma se salvar Vou fazer uma surpresa Que você não vai gostar Um dia José foi embora E pro seu irmão falou Fique com esse relógio Lembrançado o nosso avô Os anos ali passaram Nunca mais se encontrou O relógio desmanchado Na parede ali ficou Certa noite do valino Acordou que assustado Ou foi daquelas batidas Devagar bem com o passado Com todos e badalada Seu corpo ficou arregado Meia noite Meia noite que marcava No seu relógio quebrado Passou a noite nervoso Com o que lhe aconteceu No outro dia cedinho O telegrama recebeu Abriu pra ver o que era Seu corpo estremeceu Dizia que a meia noite Seu irmão José morreu